Ai, 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 ai! Brasil, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos. E hoje aqui você tá ouvindo um eco, porque eu tô dentro do ginásio do Clube Paulistano, pra falar com ele, Dario Conca. E aí, Conca? Beleza, mano? Beleza, tranquilo. Conhece o programa já? Já, já. Já viu? Já, já vi. Sabe qual que é o esquema? Já, já sei tudo, já sei tudo certinho, né? E a resenha vai rolar. Vai, com certeza. Depois que você viveu tudo isso no futebol, quem que é seu ídolo no futebol hoje em dia? Olha, no futebol eu sempre cresci com todo mundo. Por tudo que deu pra Argentina foi o Maradona. Acho que foi o... Pra usar a Argentina como... Como o de hoje? É isso. Que representa o nosso futebol, que deu tanta alegria num momento difícil. Mais do que mais? É, bem mais. Por ter conseguido a Copa do Mundo, ter feito tudo que fez pelo futebol argentino, é o Maradona. Dentro do campo, pra mim, nunca vi igual. Depois você foi jogar no Chile, né? Universidade Católica. Eu queria saber que quando você chegou no Fluminense, algum torcedor do Flu já te cobrou assim por você ter ajudado a eliminar eles da Sul-Americana lá, jogando pela Católica? Já, já. Falava lá contra a gente e jogou bem. Se deitou. É isso. Quero ver agora a favor, né? E você passou pelo Rosário e aí chegou no Brasil pra jogar no Vasco. Você já tinha antes uma vontade de jogar no Brasil ou foi uma oportunidade que apareceu na hora? Não, eu tinha vontade. Porque quando eu fui pro Chile, tinha alguns companheiros que jogaram no Brasil. E tinha um companheiro que ele tinha jogado no Brasil e tinha jogado na Argentina. E ele falava assim pra mim, pra você o melhor lugar pra jogar vai ser o Brasil. Aí ele começou a colocar na minha cabeça. Por quê? Porque você era habilidoso? Isso. Ele falava, na Argentina vai o jogo mais pegado. Sim. No Brasil, você curte mais. É ataque por ataque. Vai. Tem mais espaço, mas a pessoa exige mais atacar. É o que você gosta. E ele sempre fala pra mim. Desde aquele momento, ficou na minha cabeça. Na primeira oportunidade que teve. Quase eu fui pro Fluminense em 2006. Não deu certo. E depois em 2007, quando me chamaram, falei. Vou. Agora eu vou. Apenas jogou a proposta. Duas horas depois já tava tudo. E você jogou com o Romário no Vasco? Jogou com o Romário em 2007. Quando eu chegava no Vasco, ele tava pra fazer o golminho. Eu acho que você deve ter batido aquela coisa de moleque e falado. Porra, eu vi esse cara jogar na Copa do Mundo. Agora eu tô aqui jogando com ele, né? Eu sempre gostei muito dele. Aí, quando eu assinei com o Vasco, uma das coisas que eles falavam. O Romário vai fazer o golminho. Imagina jogar com o Romário. Aí é a primeira vez que eu, quando eu pisei São João Ano no vestiário. Tava o Romário parado. Sentado. Aí eu fui cumprimentar. Ele falou. Esse aqui que vai me dar espaço pra fazer o gol. Ah, então ele já quebrou o gelo. Foi gente boa. Já, já. Aí ele fala bem espanhol. Então, ele começou a conversar comigo no espanhol. Aí eu me senti mais à vontade, né? Aí eu olhava e não conseguia acreditar que ele tava falando comigo. Então, ele te recebeu bem ali e tal? Muito bem, muito bem. Ele me tratava muito bem. Sim, bem Romário. Não fica falando muito com os jogadores, mas ele é uma pessoa espetacular pra mim. Tanto dentro quanto fora. E fora também ele te levou pra dar uma passeada ali pelo Rio de Janeiro durante a noite? Não. Primeiro eu não conhecia. Tava muito tranquilo. Ele também tava... Tava em outro momento. Mas não, não. A gente não saiu junto. Acho que no dia que ele fez o gol mil, que eu fui na comemoração. Você chegou a jogar com o Salas no River, talvez? Eu cheguei com o Salas. Joguei com o Galeardo, o treinador. O Gajato. O Gajato também. Dois juntos estavam aí. Estavam voltando. O time bom era o Celso Ayala na zaga. Ayala. Macerano. Macerano. Lúcio Gonzalez. E agora eu tenho a primeira pergunta pra você aqui, ó. Que mandaram por vídeo. Eu gostaria de saber a respeito da sua relação com a seleção argentina. Qual o seu sentimento em relação à seleção principal? Não ter ganho títulos durante as últimas décadas? E na sua opinião, o que está faltando? O que precisa fazer? E também uma outra pergunta em relação ao melhor jogador, na sua opinião, brasileiro com quem você jogou. A primeira seleção argentina, acho que primeiro está faltando organização. A Rafa está desorganizada, já faz um tempo. Se bem agora está melhorando um pouquinho, mas a gente não consegue ter aquela organização que tínhamos muitos anos atrás. E a pressão do povo também de não conseguir títulos e cada vez apostar mais no Messi. Parece que a gente vai ganhar em cinta do Messi só. Mas você acha que o pessoal devia parar de depender e esperar as coisas só do Messi, assim, e começar a distribuir as responsabilidades para outros jogadores? Isso, acho que sim. A gente precisava de um mais renovado também. A geração jogou duas finales da Copa América, jogou a Copa do Mundo. Mas chega um momento que você já sabe que tem que dar espaço para os outros. Porque a seleção não é um clube, onde você tem contrato e tem que cumprir com aqueles até o final. Seleção é momento. A gente tira peca muito nisso. Se é um jogador que há dois meses está bem, tem que ser chamado. Ele não precisa jogar um ano bem. Quem que você acha que são os caras que já deu o que tinha que dar na seleção, assim? Eu, pessoalmente, assim, acho que também o Di Maria, eles foram muito importantes para a seleção. Mas já passou. Tem uma hora que até eu sinto, o Agüero também, que alguma vez a gente pressiona eles e eles não... Não respondem. É, não são os únicos culpados também. Eles dão tudo o que pode. Mas é assim, uma pressão, porque eles não ganharam, não conseguiram ganhar lá atrás. Não, mas tá bom. Se você ver, você vai renovando um pouquinho, que eu acho que faria muito bem. E o melhor brasileiro que você jogou junto? Ah, vai ser o Romário. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Eu, já pela televisão, você acha ele fantástico. Mas, pessoalmente, eu falava como ele conseguiu fazer um gol desse. Eu não sabia que ele cabeceava também na bola. Cabecia muito bem. Aí eu entrava na área, aí você pensa, vai passar, e de repente ele chegava. Baixinho chegava. Era um chute, tá? Sim. Era um chute, a facilidade dele, de você achar ele. Com as duas pernas, a cabeça. Com as duas pernas. Tava com quanto? Ele 40, 41, naquele momento. Sim. Aí você vê um zagueiro rápido indo no desespero e ele metia a bola pra dentro. Um toque na bola era gol. Tanta facilidade. Acho que foi ver ele treinar também. Foi espetacular. É uma frustração na sua carreira não ter tido muita chance na seleção? Ou esse é o tipo de coisa que já passou e você nem ligava? Naquele momento eu achava que ia ser chamado. Eu nunca sentia que não me chamaram. Pra mim não foi... Na minha carreira me faltou isso. Não, mas acho que alguma vez quando eu comecei a pensar... Pô, eu ganhei o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Onde tem os melhores em 2010. Por que outros algumas vezes com menos que aquilo conseguem ir pra seleção e eu não consegui? Sim. E hoje quando meus filhos me perguntam... Aí você começa a pensar... Nossa, seria tão bonito poder contar pra ele que... Disputou uma Copa. Disputou uma Copa. Que eu fiz parte da seleção e ele me pergunta. Mas não aconteceu com certeza na Argentina. Tinha outros jogadores que estavam em um bom momento. Mas eu acho que pessoalmente eu me sentia capacitado pra jogar numa seleção argentina tão importante. Na Copa da África, por exemplo, em 2010. Isso, na Copa da África. Você estava no auge ali. Eu estava no meu melhor momento. Era o momento que eu te falo. Tudo dava certo pra mim. Se eu ia juntar, a bola quicava e eu pegava certinho na bola. Quem que era o técnico mesmo em 2010 na Argentina? Era o Maradona. Era o Maradona. E você não conhece ele assim? Não, eu só vi duas vezes, mas não... Pô, você é o maior ídolo. Você fala que você ficou p*********. Eu já vi você jogar pelo boca tantas vezes. É isso, é isso. Você é meu ídolo. Você podia ter me chamado pra Copa. É, mas... Quem que ele chamou na época? Foi o Messi. Acho que depois foi o outro que jogava no Paris. É o Pastore? Pastore. Era o Pastore, um deles. Ah, entre você e o Pastore, pelo amor de Deus, hein? É, ele estava bem. Se você jogasse na Europa, você ia. Isso, na Argentina agora está mudando um pouquinho. Mas acontecia muito naquele momento. Sou Jamal um jogador da Europa. Mas era o Campeonato Brasileiro que um dos mais disputados ou mais difíceis do mundo. Claro. Isso é bom. É isso que eu ia te perguntar também. Eu sei que o título mais importante foi de Campeão Brasileiro pelo Fluminense, né? Acho que foi o título mais legal da sua carreira. É, foi o mais legal. O fato de ser considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro também serve como um título para você. Até de mais orgulho até, né? Serve, serve. Eu sempre penso que são um por ano que ganham aquele prêmio. onde você tem craque. Tinha o Neymar aqui no Santos. O Santos jogando. Neymar, Ganso, Robinho. Então, você pensa, nossa, consegui ganhar, jogar melhor aquele Campeonato Brasileiro que grandes estrelas. Hoje, eu entro, tem uma sala onde eu visito, vou para ver os prêmios todos. Quando olho, penso que ganhar aquele prêmio foi um orgulho, saber que todo o trabalho feito, o que a gente fala, tudo o que a gente passa. Para um dia, o que eu tanto sonhei, estava lá. E o Thiago Neves, foi sua melhor dupla de meia, assim? Não, foi, foi. Com meia, a gente se deu muito bem. Acho que ele é espetacular, né? E ele estava numa fase muito boa. Ele consegue entrar mais na área, consegue olhar mais de tocar a bola, de fazer alguma jogada. E acho que, pela característica, foi com quem melhor me sentia muito bem. Os dois faziam gols, os dois marcaram, fez três gols na final, só que daí na área dos pênaltis, vocês dois perderam o pênalti, né? Os dois perderam o pênalti. Eu queria saber se esse jogo contra a LDU é o momento pior da sua carreira, que você fala, p****, que pariu, escapou pelos dedos do Thiago. Foi, foi. Aquele pênalti também, parece que... Que isso? Por que você sonhava com aquela bola? Por que não joguei mais pra cima? Por que não chutei no meio, sabe? Você assistiu depois o... Não, nunca mais. Melhores momentos? Não, nada, nada. Você não quis nem ver, nunca mais? Eu não assisto nada. Não assisto o pênalti também. Nem quer ver? Não, você em algum momento colocava na televisão... Sai. Ou se alguém chegasse e falasse alguma coisa daquela final, a gente não falava nada. Ah, você ficou tipo um traumatizado, assim. Ah, porque me sentia mal. É, doí. Aí você tem que falar, pô, perdi o pênalti, sabe? Sim. Aí, olha lá, só uma coisa. Esquece. Esquece. As pessoas começam a comentar, pô, você que acha que... Aí eu... Ah, deixa pra lá. Agora não adiado. É. Aqui tem umas perguntas do Twitter. É verdade que na porrada ali entre Argentinos, Júnior e Fluminense, os jogadores foram pra cima dele só porque ele é argentino? Não. Não. Não, foi porque eu nunca briguei na minha vida. Eu não tenho medo, né? Três, quatro que estavam... O Diguinho estava só você defendendo. O Diguinho. É. Aí eu nunca briguei. Aí o cara ia querer bater nele, aí eu salto. Eu pulei e deu um soco nele. Só que eu mexi com o pior, né? Te deu um segundo de loucura e você foi defender o Diguinho. É, aí de repente, sabe? Deu aquele negócio assim, aí... Instinto mesmo. Só que eu não sei bater. Aí eu bati, só que eu caí. Quando eu caí, os caras aproveitaram. Só me chutavam. Aí o cara via pra cima de mim, entendeu? Aí os caras começavam a vir pra cima. Você tomou um monte de bica no chão? Tomei, tomei. Tomei aqui. Aí doía, entendeu? Aí... Pô, mas tomei muito. Por não só me bater, entendeu? Nunca tinha batido ninguém. Mas você que foi lá dar o colado no cara, tá isso? Te juntaram no chão, então. É. Aí eu merecia, né? Merecia. Pergunta pra ele como estava o clima do Fluminense na final de 2014, quando a patrocinadora parou de bancar o clube e tava todo mundo saindo, tá? Se já existia essa conversa entre os jogadores que falaram Puta, acho que ele vai começar a atrasar salário porque a patrocinadora tá vazando. Os jogadores começaram a querer sair e tal. Olha, naquele... Sempre teve um pouquinho da... Não tinha que estar renovando, daquela ameaça. Sempre era... Pra mim que já tinha uma passagem no Fluminense, sempre existia aquela ameaça, entendeu? Sempre... Só pra fazer aquela fofoca é fácil. Então, eu tava tranquilo. Pensei, ah, não vai, entendeu? Sempre a mesma coisa. Só que depois, no final, a gente começou a ver que a relação já não dava pra mais. Ficou um clima esquisito, entendeu? Que foi por... Durante tanto tempo, todo mundo acostumado a ver aquele Unimed, de cumprir, que fazia tudo e... De repente, você começa a perder o... O clube apoiava também, mas quem apoiava muito era o Unimed, né? Claro. Que ia ajudar. Tinha muito jogador pra renovar contrato, eles já não estavam falando com o jogador pra renovar. Então, ficava um clima esquecido. O Fred já contava umas piadas ruins naquela época que ele fica contando agora nos stories lá. Gente, o povo conectando aí que minhas piadas são ruins, né? Isso é fake news. Ah, já. O Fred sempre foi assim. Sempre foi assim. De contar piadas, de ser palhaço, de ficar rindo de todo mundo. Qualquer coisa que você faz errado, o primeiro que vai falar vai ser o Fred. Isso continua igual, mas agora ele tá sossegado. Ele não sabe ir na balada. É. Segurou no gorô. Tá diferente agora o Fred, né? Tá, tá diferente. Eu não sei se é só fachada, mas ele fala que ele tá sossegado. Ele tá sossegado, né? Ele tá tranquilo. Ele tá tranquilo, então... Mas ele sempre foi divertido assim. Ô, Conca, Fluminense, mano. A maioria das perguntas foi em relação à sua... A sua relação com o Fluminense, né? Que ficou abalada pelo fato de ter ido te falar e tal. O Fluminense é o clube onde você brilhou, jogou melhor, foi eleito o melhor jogador do brasileiro. É o time que você tem mais carinho? Depois da sua carreira já encerrada, como que fica no seu coração a história com o Fluminense? É, por tudo que eu passei, com certeza. Eu vivi momentos incríveis. Como eu te falei, eu fui emprestar o Fluminense, o Fluminense me comprou. Depois teve final de Libertadores, e o Fluminense continuou no Fluminense. Final de São Americana, caindo pra segunda divisão. Fui campeão brasileiro, o Fluminense... Viveu tudo lá, né? Viveu tudo. Me levou a um lugar que eu nunca imaginei na minha carreira. Então, tenho um carinho muito grande pelo clube, e por tudo que me ofereceu. Então, o Fluminense foi o momento... É o primeiro, no coração. Ah, tá. Agora tenho uma pergunta de um torcedor do Fluminense aqui pra você. Então, cara, o grande momento da sua carreira foi no Fluminense, e eu queria saber o que passa na sua cabeça, como você lida com o fato de você ter feito grandes partidas pelo Fluminense, ter sido campeão brasileiro, fazendo a façanha de jogar 38 rodadas, e parte da torcida do clube que você ama e é ídolo, de estar até com certa repulsa só pelo fato de você ter jogado o Flamengo. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? É assim, o torcedor, se bem que tem muito que vão ficar chateados, iriam ficar também. Independente se eu sou o primeiro que vai pro Flamengo, eu entendo perfeitamente. Mas ninguém pensa... Tá, não é que eu recusei o Fluminense. Eu nunca recusei o Fluminense. Só que o Fluminense não me procurou também. Eu acabei de machucar, a diretoria não me procurou. Chegou outro clube e me ofereceu pra me recuperar, como Flamengo... Então eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia ficar esperando uma coisa, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa. Depois sobre o outro jogador ter jogado no Flamengo e o torcedor esquecer ou tratar diferente, também tem um pouquinho da parte que naquele momento que eu fui, parecia que todo mundo que estava lá dentro do Fluminense, e eu pensei, ah, agora vou voltar com o Conca. Era o doutor sabendo falar coisas antes de mim, era o treinador também falando... Quem que falou de você? Ah, o doutor era o Simoni, que falou, ah, Conca não vai conseguir jogar, porque parece que o... Estava te gorando, né? Estava te gorando. É, começaram a alimentar uma coisa que o torcedor vai ficar chateado. Mas você não conseguiu jogar mesmo, né? Acabou que não conseguiu. Acabou que não conseguiu. Isso, não consegui jogar, joguei bem pouco, né? Porque eu... Na verdade eu fui por um contrato, era um ano pra eu ficar, só que todo mundo sabia que durante uns sete meses eu não jogava. Mas assim, Conca, valeu... Agora que já passou tudo, né? Na hora você tem que tomar uma decisão. Valeu a pena deixar de ser ídolo de boa parte da torcida do Fluminense? Você se arrepende de ter tomado essa decisão? Olha, eu não me arrependo, porque eu tinha um tempo pra pensar também. Mas hoje eu não joguei, então você fica assim... Ah, deu tudo errado. Sim, aí você fala, pô, era melhor não ter ido. Era melhor não ter ido. Mas você não sabia também. Só que você não sabe, você aposta, eu fui lá pra me recuperar também, que era uma das principais pra mim. E o principal também pro Flamengo era me recuperar, me colocar de novo no lugar onde eu tenho condição de jogar. Então eu te falo assim, se você pensar que eu tava machucado, eu consegui me recuperar. Mas se pensar pro lado esportivo, jogou, mas jogou pouco. Se eu vou pra outro lugar, se eu demoro pra jogar, eu vou jogar pouco também. Será que eu... Se eu vou, nesse caso, pro Fluminense, eu não consigo jogar. Também vão falar que a terceira passagem do Conca foi toda errada, então. Ah, mas não ia ficar com essa bronca de você ter ido pro rival, né? Ia ser diferente. Você sentia a diferença? Não, mas também eu senti o pessoal... Pô, o pessoal do Fluminense nunca foi vaiado no clube. Então, ninguém vai gostar de ser vaiado lá por... Ia ser uma sensação nova ruim, né? Isso. De ser vaiado pela própria torcida. Isso. Mas você sente diferença na rua do torcedor do Fluminense? Olha, a maioria me trata como... Me trata bem. Fala, ah, você é um ídolo. Independente de você ter passado pelo Flamengo, o torcedor acho que naquele momento se alimentou muito isso. Mas o torcedor nunca me... Nunca fui cobrado assim. Ah, pô, você foi lá... Ao vivo não, né? Não. Não, não, não. Alguns falam assim, ah... Mesmo, esqueça aquela parte que você foi jogar no Flamengo, assim. Mas na brincadeira, no respeito também. Não tem aquela agressão. Ah, você é isso, você... Não chegou a ter isso. Não, não. Ah, melhor então. Nem sequer quando tá no Flamengo. Muito bem. Agora um flamenguista aqui, meio pistola. E ele foi contratado pelo Flamengo um tempo atrás e eu não entendi nada. Porque ele chegou lá, ele chegou machucado, ou se machucou. Eu queria que eles explicassem um pouco como foi essa passagem pelo Flamengo. Ele dá uma satisfação pra torcida do Flamengo. O que que ele foi fazer no Flamengo? Ele foi só ganhar um salário e passar férias? Tá pistola com você, coca. Eu fui no Flamengo primeiro pra me recuperar, né? Aí todo mundo se preocupa. Foi férias, foi só pra ganhar dinheiro. Eu tinha um contrato na China. Então ganhava X. A partir de que eu entrar em campo com a camisa do Flamengo, o Flamengo ia arcar com uma parte daquele salário. Não é que o Flamengo ia pagar a mais. Se eu entrasse em campo ou não, eu ia ganhar o mesmo dinheiro. Então eu não fui lá pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Se eu não fosse no Flamengo, eu ficava recebendo. Se eu não jogasse nenhum jogo o ano todo... o chinês ia pagar o salário inteiro normal. O mesmo salário. Eu ganhava o mesmo salário, só que quando eu comecei a jogar... O Flamengo ia pagar uma parte. Isso, uma parte do Flamengo. Mas o total é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então pra ficar bem claro, mas eu fui... A proposta era que o Flamengo tinha o CT, tinha grandes profissionais de quais eles me demonstraram isso, me ajudaram, pra eu me recuperar e pra eu voltar a jogar. Que era o que eu tava precisando também. O que aparecer, você vem falar com a gente, a gente te libera pra você se recuperar durante esse ano. Não tinha os médicos bons na China então? Não, não tinha. Tinha... Tava tudo começando na China. Era muito difícil. Era muito recente as coisas. Isso. Tinha fisioterapeuta, tinha preparo físico, mas não é a mesma coisa. Você precisava respirar, tá dentro do clube. Porque pra mim era muito fácil. Queria férias, ficava em casa, tratava lá em casa e... Estava com meus filhos, não precisava ir pro treino, não precisava de nada e ficava treinando. Tinha preparo físico, tinha tudo, mas... Não, eu queria... Eu queria jogar. Isso, eu queria jogar. Eu quero... Você ficou se imaginando numa araca lotada, torcendo o Flamengo gritando o seu nome? Ah, você sempre imagina, né? Todo jogador imagina... Você de um clube, você imagina a torcida toda, estádio lotado, você conseguindo, ganhando o título. Sim. O primeiro que você imagina quando joga um clube é isso. Fazendo um gol, então, lamentavelmente, não deu certo. E depois você jogou no Vasco, no Flu e no Fla. Quem é o maior do Rio? Pra mim, por tudo que eu vivi, foi o Fluminense. Pra mim, eu vivi uma época muito boa. Então, essa alegria que eu vivi no Fluminense, não vivi no Vasco. Eu não peguei o Vasco jogando Libertadores, na América, jogando na final. E o Flamengo, eu fiquei só um ano. Então, acho que em termos, como a gente fala, o Flamengo como torcedor, tem mais gente, mas eu não vivi a emoção que eu gostaria de viver, entendeu? Aquela emoção de jogar final, ser campeão brasileiro, vir no Fluminense. Então, as maiores alegrias pra mim. E a gente, sempre que entrava, começava um torneio, a gente entrava pra ganhar. Então, acho que no Fluminense consegui sentir isso. Top 3 gringo. Eu perguntei, eu fui entrevistar o Sorinho outro dia, e os caras perguntaram assim pra ele. Você acha que você tá no Top 3 de gringos que jogaram no Brasil? Ele falou, entre você, o D'Alessandro e o Carlitos Tevez. O melhor argentino que jogou no Brasil. Carlitos mostrou com Corinthians e foi campeão em todos os times onde jogou. Conca, acho que fez uma história, e aí também é bacana. O Conca é um perfil diferente. Talvez na Argentina nem era tão conhecido e no Brasil virou super ídolo. Grande abraço aí pra Dario. E vamos ficar com o Andrés, até por ser hoje quem é, e continuar jogando. E por toda questão solidária, né? E seu envolvimento social com a comunidade de Porto Alegre. Eu queria saber se você se considera um dos três argentinos que jogaram mais aqui no Brasil. Que mais jogaram. Não é assim, mais jogaram quer dizer, que mais representaram, né? Representaram. Acho que por... Eu posso até... Pô, tinha o Carlitos pra mim o ídolo. Jogou no meu time, o Sorin. Mas peraí, o Carlitos. Peraí, o Carlitos. Jogou uma temporada, né? Isso. Você jogou várias. Joguei várias. Ele ganhou o Brasileiro. Isso. Você ganhou o Brasileiro. Ele foi eleito o melhor do Campeonato Brasileiro. Isso. Você foi eleito o melhor do Campeonato Brasileiro. Isso. Então, você jogou mais do que o Debs aqui no Brasil. Isso. Eu penso assim, pode ser estrela, mas aqui no Brasil, acho que eu consegui me identificar melhor. Então, você entraria no top 3? Você acha que você, o D'Alessandro e o Sorin foram os três mais? Concorda com esse ranking aí? Isso, concordo. Concordo. O Sorin votou no D'Alessandro o mais de todos. Qual que você votaria em primeiro? Acho que o D'Alessandro... D'Alessandro. Pra mim, também porque eu tenho um carinho, um ídolo também pra mim. Pra acabar já ou jamais? Fumou Charuto Corico Miranda? Jamais. Jamais? Nunca. Fumou aquele famoso cigarrinho de artista? Jamais. Jamais. Pensou em se naturalizar brasileiro pra jogar na seleção? Já. Já? E aí, não. Ai, meu Deus. Não me chamaram nunca, né? Mas o pensamento eu existia. Quebrou na night com o Don Fredon e Thiago Neves? Jamais. Jamais? Nunca saiu com eles? Nunca. Se considerou ídolo do Fluminense? Já. Se considera ainda? Ah, é, porque quando eles me demonstram carinho, você já imagina assim, ah, caraca, eu sou ídolo. Mas você ainda se sente um ídolo do Flu? Eu me entendo. É. Muito bem. Cantou o bom de Domingão sem freio no busão junto com o Emerson Sheik? Jamais. Pensou em encerrar a carreira no Flu pra ficar de bem com a torcida? Jamais. Jamais? Passou, passou? Passou, passou. Não sabia quando sair, não sabia se voltar algum dia. Muito bem. Obrigado, Colca. Valeu pela entrevista, mano. Boa sorte na sua carreira de treinador. Tomara que dê tudo certo aí. Em breve você esteja treinando os times aqui no Brasil. Acho que a torcida do Fluminense ficou mais sossegada, será? Ah, vai. Vai, né? Até eu ser treinador, né? Até você ser treinador. Muito bem, Brasil. Até o próximo BTS quinta que vem. Valeu, beijo, tchau.